O prefeito de São Lourenço do Oeste, Rafael Calef, chegou a anunciar na semana passada a retomada gradativa das atividades no município a partir desta terça-feira. Elas foram suspensas por medida de quarentena em decorrência das ações municipais e estaduais de prevenção e combate ao novo coronavírus. O comércio voltaria de forma gradativa com todas as recomendações de isolamento, por exemplo, uso de máscara, álcool em gel, uma pessoa a cada 4 metros quadrados de espaço útil, enfim, toda uma questão que a gente trabalhou com muita serenidade. Mas um decreto emitido no domingo 29 pelo governador Carlos Moisés da Silva, do estado de Santa Catarina, os municípios catarinenses deverão seguir o decreto e as orientações do governo diante da pandemia do Covid-19. O governador nos convocou para uma reunião e lá ficou definido que não, que os municípios seguirão estritamente o que for definido pelo estado, até para não ver uma bagunça generalizada. E o momento agora é de nós unirmos forças, não é de dividir, não é de brigar. Nós temos aí dias difíceis pela frente. Ao que a gente percebe no mundo inteiro, Itália, Espanha, China, Estados Unidos, as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Esse vírus é muito agressivo, se dissemina com uma rapidez incrível, impressionante. Então é hora de nós dar o passo atrás, continuar pedindo para as pessoas que fiquem em casa, respeitem a ordem do governo e nós aqui vamos seguir. Com todo o cuidado, com toda a responsabilidade que todos juntos temos que ter nessa hora. Pelo menos mais 10 dias de portas fechadas. As barreiras móveis de controle ao acesso à cidade de São Lourenço do Oeste foram retiradas, mas os serviços de sanitização continuam nos espaços públicos. As unidades básicas de saúde do perímetro urbano devem ficar abertas às 12 horas, aos sábados e domingos. Os atendimentos e consultas de emergência devem ser feitos no pronto atendimento. A UPA da cidade está com as obras aceleradas para começar os atendimentos na quinta-feira dessa semana. A UPA nossa estava prevista a inauguração para dia 15 de junho e nós montamos nela agora um verdadeiro hospital de campanha para que todos os casos de coronavírus sejam tratados na UPA e de lá nós vamos encaminhar os casos mais urgentes, que precisa de UTI, que precisa de respirador, encaminha para o hospital e encaminha para a rede que dá assistência para a gente. Nós temos no município as unidades sentinelas, que são as UBS dos bairros, que vão também atender os problemas respiratórios ligados ao coronavírus, faz a pré-seleção e manda para o hospital de campanha. E aí você faz todos os exames, confirma, não confirma, suspeito, libera, quarentena. A sexta edição da exposição Feira de São Lourenço do Oeste, a EFA Islo, também foi suspensa, assim como outros eventos do município. Os eventos públicos estão cancelados, clube de idosos, clube de mães, aqui que tem um projeto muito bacana, estão cancelados, nós estamos protegendo as pessoas, estamos pedindo, pelo amor de Deus, que fiquem em casa e nós da administração pública vamos fazer o máximo do possível e do impossível para conscientizar esse povo e as ações públicas vão estar voltadas especialmente para a prevenção e para a preservação da vida deles. São Lourenço do Oeste tem cinco casos suspeitos, um confirmado, uma senhora está em isolamento e nenhum caso descartado.